Oh, de sonhar os meus sonhos pra você Não é fácil não, levando Ando pro seu adotrecer Seria o pau demais Que rei de praia Não faz assim, não faz assim Não, não me nega com a vontade de sonhar Oh, de sonhar os meus sonhos pra você Despertando pro seu adotrecer Seria bom demais Que rei de praia Você Sem me conhecer Sentir uma vontade melhor de querer você Devei-me se pegando Fura de uma paixão Devei-me, não Olha pra mim Fura de uma paixão Devei-me, não me nega com a vontade de sonhar Fura de uma paixão